Eu estou aqui na página principal do meu canal e hoje eu quero ensinar a você como inserir ou colocar aqueles links das suas redes sociais favoritas na página principal do seu canal do YouTube. Mas antes da gente continuar, solta a vinheta do canal, editor! Olá pessoal, eu sou o Dorton Tutoriais. Hoje eu quero mostrar para você aqui em tempo real e eu vou fazer isso na prática de como adicionar links das suas redes sociais favoritas, seja Instagram, se você tem aí uma página também do TikTok, Kawai e muitas outras redes sociais aí que você deseja adicionar a sua página principal do YouTube para só assim conseguir mais pessoas visualizando seus vídeos. É verdade! E com isso também ganhar muito mais inscritos para você e para o seu canal e para as suas redes sociais também. Então vamos lá, sem perda de tempo, estou aqui na página principal do meu canal e para você acessar os links, você precisa ir na página de personalização, que significa essa página aqui, personalizar canal. A gente vai clicar nela, deixa separado já os seus links salvos para você copiar e colar, que nem eu vou te mostrar aqui. Agora você vai arrastar para cima e vai subir até aqui embaixo, onde você vai ver aqui as opções de links. Olha, aqui você vai ver a opção adicionar um idioma. Temos inclusive novos achadinhos da Shopee, são no caso links de produtos que a gente colocou ali em promoção, com um preço muito barato e muito ótimo para você. Então aqui nesse link você vai achar as melhores ofertas chamadas achadinhos da Shopee. Temos Instagram, que a gente já colocou. Temos o nosso segundo canal secundário, lembrei, planeta dos tutoriais. Tem a nossa tub, que é o nosso site, que também a gente posta mensagens e vídeos lá também. Vou copiar eles aqui, no caso esse é do TikTok. Vou selecionar ele, copiar, copiar e vou excluir esse link aqui. E como eu faço para adicionar o link dessa rede social aí que você tem? Vai aqui em adicionar link, cole agora a sua URL que nem eu fiz agora, colar, ela já veio para cá. No caso esse que eu estou colocando é do TikTok. Então no título, vou colocar TikTok. E está feito, aqui não apresentou nenhum erro, se essa tela aqui, onde está o link, ficar em amarelo, significa que tem alguma letra errada na sua URL, legal? Só para esclarecer. Se ela liberar aqui, vai adicionar mais links, é sinal de que foi aceito a sua URL lá da sua rede social. E aí você vai aqui em cima, nessa caixa, aqui em cima, em publicar, significa que você já está apto e seu canal vai receber já mais o link de uma rede social. Vamos lá, publicar. E agora sim, a gente vai lá na nossa página inicial, verificar como é que ficou esse link. Já fui direcionado aqui, deixa eu dar um pause nesse vídeo, que depois tenho certeza que você vai assistir. E aqui, vocês podem observar, do lado do meu logo, do meu canal, desse mascote que já tem vídeo como criar o seu, você vai ver mais nove links. É só você selecionar aqui dentro, arrastar para baixo, e aí você vai ver aqui embaixo o link já feito. Esse do Kawai, a gente colocou também recentemente. Se você desejar verificar como está nossos vídeos do Kawai, são vídeos que estão na verticais, que a gente criou nossos tutoriais, já está lá com bastante visualização. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, foi um vídeo muito rápido aqui para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece, aproveita, deixa seu like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, e se puder, deixa aquele comentário bacana. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Vou deixar um forte abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo, inbox ou tutorial. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal